O Leonardo Bachar, vamos lá. Qual seriam os primeiros passos, ou o primeiro aprendizado com o curso? Como cursos, né? Para se obter uma base sólida na climatização, tanto comercial leve, quanto comercial de grande porte. Gente, então, eu quero entender o retrofit, como é que é aplicado, onde é aplicado esse retrofit. Entendi, tá? Depois a gente fala um pouquinho disso aqui, Grifig. O problema do retrofit, cara, é que é um assunto bem complexo, bem grande, bem extenso. E daí, para hoje eu posso dar uma passada por cima, tá? Mas, para a gente falar a fundo disso aí hoje, vai ficar bem complicado. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quando a gente fala em treinamentos, tá, pessoal? Quando a gente fala em treinamentos, existem muitos treinamentos no mercado. Existem treinamentos bons, existem treinamentos ruins, tá? Como qualquer coisa na nossa vida, né? Existem ar-condicionados que são bons, existem ar-condicionados que são ruins, tá? O que eu aconselho de vocês? Procurar uma referência, tá? É o básico, né? É como você... Deixa eu botar esses fones aqui. É como você vai comprar um carro, né? Como você vai comprar um carro, você entra na internet e vê as características do veículo, né? Vê se é um veículo bom, se é um veículo que não dá muita manutenção, vê se é consumo, vê vários fatores e vê qual o fator para você é mais importante, tá? Então, você... Deixa eu só desativar o comentário aqui. Você... Primeiramente, treinamento é o mais importante, tá? Treinamento é o mais importante. A gente tem que ser... Tá sempre convicto que tem que tá evoluindo, tem que tá treinando, tem que tá estudando todo dia na área, tá? Buscar treinamentos que são do seu agrado, do seu interesse. Treinamentos aí que são, que abordam a sua área. Porque quando a gente fala de ar-condicionado, climatização, área de refrigeração, existe muita coisa, né, pessoal? Ontem a gente tava com o... O Márcio? O Márcio não, o... O Gabriel, desculpa, gente. Ontem a gente tava com o Gabriel numa live aí, que foi até meia-noite e meia, quem tava aí acompanhou a gente. Existe um grande nicho de refrigeração, né? Comercial, industrial, tá? Naval, transporte, climatização para ambientes. Então, o que eu aconselho vocês a procurar um foco, tá? Que foi o que eu fiz que deu certo pra mim. E tenho certeza que deu muito certo pra muita gente quando ela começou a se focar num ponto, tá? Que nem eu falei, a minha área era a área da climatização, conforto térmico, tá? Para pessoas industrial de pequeno porte e residencial, tá? Toda área residencial, industrial de pequeno porte é o meu nicho. Então é onde eu atuo. Se você vir pedir pra mim um comercial de grande porte, muita coisa já não vai entrar mais na minha área, tá? Mesmo que a climatização, o ciclo básico de refrigeração é o mesmo, tá? Eu já não vou saber discutir com vocês sobre um chiller, tá? Sobre uma câmera fria. Então, cada área tem sua particularidade. O que eu aconselho você é procurar um nicho na sua área e ali você se especializar. E todo dia, todo dia, treinar e aprender, tá? E aprender e botar a mão na massa, que é o mais importante, né? A gente tá lá exercitando e botando a mão na massa, tá bom? Acredito que essa resposta aí... Pega pra... Quem foi que pede a pergunta? Deixa eu só ver ali a pergunta. Tá? Então acredito que eu tenha respondido a pergunta. Tá? Vamos pra próxima. Se perdeu aqui. Ó, vamos lá. O Júnior Pereira perguntou aqui no Facebook. Depois de uma queda de energia, meu ar-condicionado Samsung Inverter 18, não ligou. Não ligou, mas a unidade condensadora e a placa tá morta. Não tem sinal nenhum. Qual componente devo testar? Parceiro, quando a gente fala de eletrônica, a gente tem que entender que existem duas coisas. Tá? A gente tem que entender que existem duas coisas. Deixa eu segurar esse teu aqui e abrir. O técnico em climatização, tá? E o técnico em eletrônica, tá bom? O técnico em climatização, ele é encarregado de achar o defeito do equipamento, tá? Entender do ciclo básico e achar o defeito do equipamento. Se for no sensor, se for na placa da evaporadora, na placa da condensadora, tá? Motor ventilador, evaporadora, condensadora, compressor. Você, técnico em climatização, é encarregado de saber fazer esses testes, tá? Quando a gente parte para eletrônica, inclusive de reparo de placas, tá? Não é a nossa área. Já é a área de um técnico em eletrônica, tá? O que a gente faz em reparo de placas, tá? Não vou dizer que eu não mexo. Mexo em placas convencionais. Trocar um relé, um fuzil, coisa simples, né? Sensores, tá? Medir sensores. Trocar componentes básicos da placa. Agora, quando a gente trabalha com equipamentos em inverter, tá? Geralmente, são IPMs, são coisas mais complexas de mexer. Você precisa ter uma estação de trabalho, tá? Tem alguns equipamentos que a gente precisa ter para substituir esses equipamentos, tá? Essas peças eletrônicas. Se tu botar a mão em alguns sensores, em alguns componentes eletrônicos, se tu botar a mão, fechar o contato, fechar o curto nesses componentes, você danifica esses componentes. Então, tem que entender muito antes da gente estar mexendo na área de conserto de placa eletrônica, tá? Se você tem a intenção de aprender, beleza, tá tranquilo, cara, vai em frente, tá? Mas o meu foco não é isso. O meu foco é entender do ciclo, entender do equipamento, resolver, achar o defeito e substituir a peça, tá? Ou mandar para reparo se não conseguir, tá? Esse é o meu passo, o meu treinamento, é isso que eu sou treinado a fazer, porque se eu partir para a eletrônica, eu já estou saindo do meu ramo. Tá, pessoal? Não sei se eu fui para vocês, não sei se vocês concordam com a minha ideia, tá? Mas a minha mentalidade é essa, tá bom? Júnior, entendeu, Júnior? É o meu pensamento, tá, Júnior? Nada contra, se você tem a intenção de fazer, eu reparo, tá? Fique à vontade, mas eu não tenho gabarito para estar falando para você que peça que você tem que trocar. Por mais que eu mexa alguma coisinha na loja, tá? Eu não tenho esse gabarito para estar falando. Tem um cara que mexe com placas eletrônicas, que é o Michel Mic, e ele mexe com o Samsung, você pode enviar para ele, ele vai reparar essa placa para você se tiver conselho, com certeza, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. Vermelho. Leandro Wolf. Vamos lá, Leandro Wolf. Leandro Lobo? Boa tarde, irmãos. Moro no Sul, trabalho como residencial, e gostaria de me aprimorar no Multi, BBRF. O que você indica, pois estou com dificuldades para o treinamento? Realmente, tá, Leandro? A gente tem bastante dificuldades para esse tipo de treinamento, tá? Primeiramente, né, os treinamentos são maioria, tá? Eu não conheço, o único treinamento de VRV e VRF que eu conheço online é o que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Dia 14. Quem tiver interesse já sabe, a gente já conversou sobre isso, tá bom? Dia 14. Mas, realmente, treinamento VRV e VRF é presencial, tá? É presencial. E você tem que se deslocar para capitais, tá? Geralmente, São Paulo, o que eu faço daqui é em São Paulo, tá bom? Na LG tem a Academia LG no Rio Grande também, tá? São treinamentos presenciais, são treinamentos de 5 dias, são treinamentos que você desembolsa um valor, tá? Um valor agregado alto, tá? São treinamentos que você vai ficar no mínimo 7 dias sem trabalhar, tá bom? Mas existem. Só aqui que são presenciais. São bons? São, lógico que são, tá? Não são ruins, não. Não tem nada para falar de treinamentos presenciais. São bons. Mas, às vezes, o custo-benefício se torna muito caro. Por exemplo, pega um terceirizado, uma pessoa que depende da sua produção, da sua mão de obra, tá? Imagina desembolsar 2, 3 mil reais no treinamento presencial e mais 7 dias sem produzir, tá? Isso vai virar 6 mil reais de despesa, né? Como eu estou falando, no meu treinamento, gente, eu vou ter todo o passo a passo, lógico, tá? Não vai ter, às vezes, muita gente acha que é uma vantagem, tá? É uma vantagem ter um equipamento na mão, olhar. Mas você, no treinamento, não vai ser todo o equipamento que você vai fazer o processo de botar a mão, tá? Você vai simplesmente ver numa aula como se fosse numa aula no celular, na internet. Então, o meu treinamento, eu abordo tudo, gente, tudo, tá? Desde a leitura do projeto, pra quem nunca pegou um projeto de BRB ou BRF na mão, tá? Desde a leitura do projeto, tá? O básico que a gente precisa entender pra produzir, pra tirar do papel e botar na obra, tá? Leitura do projeto, montagem do látice, tá? Montagem do sistema no programa, pra dimensionamento de infraestrutura, adicionar o fluxo de refrigerante, tá? Equipamento, tudo isso você vai aprender ali. A montagem, a utilização de Refinet ou Reader, tá? Qual Refinet, qual Reader, tá? Potência de equipamento, tudo isso eu vou estar mostrando pra vocês ali no treinamento, tá? E a mão na massa mesmo, tá, pessoal? Mão na massa, instalação, esbrasagem, tudo o que precisa entender para até você chegar na parte de startar o sistema. Se você não startar, chamar alguém que possa startar o sistema pra você, tá bom? Então, tá tudo ali, tá tudo abordado ali. É um treinamento bom tanto quanto presencial, tá, pessoal? Bom tanto quanto. Vale desde que você queira estudar e aprender, tá bom? Hoje existe, hoje a moda vai virar tudo EAD, tá? Existem muitas coisas EAD. Existem diferenças do EAD para o presencial? Existem pra quem no EAD não estuda, tá? Quem estuda no EAD, cara, consegue tanto quanto quem foi no presencial. Com muitas vantagens, né? Que é deslocamento, refeição, hospedagem, tá? Então, o EAD pra alguns serve, pra outros não serve. A gente não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Então, tá? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Foi claro? Fui claro com vocês? Espero que eu não esteja pulando, né? Ó, o Léo. Acredito que os melhores cursos estão no Senai Oscar Rodrigues de São Paulo, tá? A Academia de ADLG em Porto Alegre também. Tá? Que nem eu falei, existem gostos pra tudo, tá, pessoal? Existem gostos pra tudo. Vamos lá. Leandro Machado. Um passo a passo, um norte para se chegar ao nível mais elevado na climatização. Quais seriam os cursos recomendados, tipo curso básico, avançado, específico na climatização? Cursos de comando elétrico, um passo a passo, um norte para um bom aprendizado, onde uma base, é, e obtendo uma base muito sólida, tá? Leandro, como eu falei dos treinamentos, tá? Primeiro a gente tem que entender os treinamentos. Procurar os treinamentos que são classificados com uma nota boa, tá? Que geram resultado a quem compra, que é o mais importante, né, pessoal? A gente tem que entender, a gente tem que entender que os treinamentos precisam gerar resultado, tá? É, eu tô aqui passando o meu conhecimento pra vocês e eu quero, de fundo do coração, que isso gere resultado pra você. Se não gerar resultado pra você, não me adianta nada eu vender um curso duas, três vezes, vender um treinamento duas, três vezes e lá na frente você botar os comentários e dizer que o treinamento é ruim, isso pra mim não me agrega em nada, tá? Lá na frente eu não vou vender mais. Eu não gerei resultado pra você, eu não gerei resultado pra você e lá na frente eu não vou vender. Então não é a minha intenção. Minha intenção é estar aqui e fazer com que você realmente atinja o seu objetivo, tá? Atinja o seu objetivo, como eu atingi o meu, tá? De trabalhar no sistema do Speed VLV, tá bom? Mas pra isso a gente tem que ter força de vontade, tá? Não é porque você comprou o treinamento, tá ali no celular, aberto o link ali, que você virou um técnico, não. Não é porque você tá com o diploma, fez a faculdade, que você é um ótimo engenheiro ou um ótimo médico. Não, isso vai na prática e na vontade, você tem que querer isso, tá? Se você quer isso, o EAD, eu bato na técnica, o EAD é bom tanto quanto presencial, tá? O problema é que muita gente leva o presencial, tá? Como antigamente, as crianças iam forçado pra escola, se não estudasse, a professora puxava ela a orelha e tem pessoas que precisam disso no presencial, tá? Mas se você for uma pessoa que realmente quer aprender, você vai aprender no EAD e vai aprender no presencial, tá? Não tô aqui fazendo diferenças, julgando qual é o melhor e qual é o pior. Não! O treinamento é pra você, você opta qual é o melhor e qual é o pior, tá bom? Então é isso. Buscar o treinamento na sua área e partir em integrais, tá pessoal? O mais importante é isso. A gente subir a escada, tá pessoal? Não queira pular etapas, tá bom? Porque quando você pula etapas, você deixa alguma coisa pra trás de conhecimento que lá na frente vai te fazer falta, tá? E quando esse conhecimento lá na frente te fizer falta, é onde você erra. E quando você erra, é onde sai do bolso, tá? E quando a gente trabalha com sistemas multisplit de VRV, cara, pode custar 10 mil reais, como pode custar 10, 30 mil reais o teu erro, tá? Então, por isso que eu bato na técnica. O básico, domínio básico, as boas práticas, saiba trabalhar no modo correto, tá? Saiba trabalhar no modo correto. Por isso que o meu treinamento de VRV tem um módulo básico. Tem um módulo básico. Tem pessoas que vão entender quase tudo que tá dentro, ou tudo, tem. Tem pessoas que vão entender tudo, tem, tá? Mas eu não posso levar em consideração, às vezes, 10% da população sabe tudo na área de climatização. Eu não posso levar em consideração em vender um treinamento assim. Eu tenho que levar em consideração que todos estão no mesmo nível de amenizado e tem que passar por todos os parâmetros. Tá? Eu não posso julgar várias pessoas por uma pessoa que entende. Então, tá lá o básico. O básico na técnica, eu gosto de deixar bem claro que a gente tem que entender o básico, dominar o básico, pra partir pro VRV, ou VRV. Tá? Eu gosto de usar a analogia da bola de neve, né? Você joga uma bolinha de neve lá em cima da montanha, tá? É um erro. Essa bolinha de neve é um errinho, um pequenininho que você deixou lá em cima da montanha. Ela vai descer na dele abaixo. Quando chega lá embaixo, ela dá uma bola imensa e derruba uma casa, né? Então, essa casa que eu quero dizer é a sua oficina, o seu ganha-pola. Às vezes, se você erra lá em outro lado, no serviço grande, no VRV, no VRF, isso pode custar a sua empresa, tá? Pode custar o seu nome. Então, eu gosto de bater na tecla de a gente conhecer o básico sempre, tá, pessoal? A gente sempre dominar o básico, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu continuar aqui, eu acho que tem mais uma colocação ali dentro do leandro. Então, gente, ele perguntou aqui pra gente entrar num nível mais elevado da instalação, tá? Olha só, Leonardo, Léo, essa pergunta tá aqui, tá? Essa pergunta tá aqui. Quando a gente trabalha com VRV ou VRF, eu vou até responder o do Leonardo, foi a mesma pergunta que a tua, Léo. Não sei se é o mesmo, porque eu acho que é o mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Leonardo, o Leonardo, o Machado, não sei se é o mesmo, o Léo tá aí, tá? Quando a gente trabalha com VRV ou VRF, não tem necessidade de a gente saber ou entender sobre comandos elétricos, tá? Por quê, gente? O VRV, o VRF, é comunicação e entrada de força, tá? Toda a parte de comandos elétricos, isso a gente já entra numa refrigeração comercial, onde a gente precisa fazer a automação de vários compressores ou vários ventiladores, atendendo em horas simultâneas, em temperaturas diferentes. É pra isso que se faz a área de comandos elétricos, tá? Mas, nada com sim, é o mesmo. Então, é isso aí, então tá a tua pergunta aqui, ó. Agora, nada impede o seu aperfeiçoamento, tá? Nada impede o seu aperfeiçoamento na área, tá? Vai abregar? Com certeza vai. Uma hora você vai estar precisando fazer um quadro de comandos elétricos, talvez pra alguma coisa de automação, ou até mesmo pra atender esse cliente já na casa, ou na residência, ou no comércio, tá? E você já dorme na área. Vale a pena? Quer fazer? Faça. Vai abregar muito. Agora, precisa? Não, não precisa. Tá bom, Léo? Acho que foi claro na resposta, tá? É bom? Top. Vale a pena? Vale. Agora, obrigatório? Não, não é obrigatório. Tá bom? Olha só, deixa eu só ler uns comentarizinhos aqui, tá? Deixa eu só ler uns comentarizinhos aqui. O VRF ou o multisplit para pequenas obras. Qual é melhor na atualidade custo-benefício? Isso foi o Cristiano que perguntou. Cristiano, questão custo-benefício é o seguinte. Quando a gente fala de VRV e multisplit, a gente tem duas tecnologias muito parecidas, tá? Muito parecidas, basicamente é a mesma coisa, tá? Mas nós temos duas coisas distintas, que é a sua quantidade de evaporadores, tá? O multisplit, no caso da Equin, a gente só pode trabalhar com 5 evaporadores, tá? O VRV, inicial, o FIT, a gente já consegue botar 32 evaporadores, tá? Então, acredito que não tem comparação com o custo-benefício, tá? É o que se adequa a cada cliente seu. Às vezes você vai pegar um apartamento que você vai conseguir climatizar com um multisplit. Tranquilo. Ele vai ter a mesma tecnologia que tem no VRV. Agora, às vezes, tu pega um apartamento que são 5, 6, 8, 10, 12, 15 evaporadores, você tem que partir para o VRV. Agora, você pode botar dois windsplits? Pode, tá? Mas o VRV, aí, ele vai se tornar mais em conta. Quanto maior o número de evaporadoras para uma condensadora, mais vai baixando o custo do sistema, tá? Ó, o Gustavo, o Gustavo está respondendo aqui a respeito, eu acredito que é a respeito da placa eletrônica, né, Gustavo? Me corrija se eu estiver errado. Acredito que é a respeito da placa eletrônica da Samsung. Ele disse que já consertou alguma já e mandou o contato dele aí, tá? Quem quiser, tá ali, é 55-9653-7733, tá? Ele também, pelo que eu entendi, ele mexe com placas eletrônicas, tá, Gustavo? Se não for isso, me corrija, por favor. Olá, Rafael, tudo bom? Vamos lá, gente, vamos para a frente. E como que a gente faz para chegar nesse nível? Olha só quantas perguntas o Léo botou dentro de uma só, né, Léo? Porra, tu me mata, Léo. Tu me mata. Como faz para a gente chegar nesse nível? Gente, para chegar nesse nível é o trabalho de excelência e é o trabalho do formiguinho, tá? Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica aqui, tá? É o trabalho de formiguinha, todo dia dando o seu melhor, buscando conhecimento, aumentando o nível de cliente, tá? Todo dia trabalhando de forma adequada, correta, tá? Esse, aí você vai chegar lá naquele nível de 700 ou de 100 reais em uma instalação de um equipamento, tá? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, não tem fórmula mágica, não tem mistério, não tem nada. É só se dedicar e se importar com todo o serviço que você faz, tá? Todo cliente é único e a gente tem que dar sempre o nosso legal para cada cliente. É dessa forma que a gente consegue chegar no nível mais elevado, tá? Não tem fórmula mágica, tá, pessoal? Então, acredito que todos concordam comigo, né? Gente, obrigado pela participação aqui, tá? Adeilson, obrigado. WF. Gente, Marcelo tá aí, obrigado, Marcelo, Thiago, obrigado. Vamos lá. Tenho referência, deixa eu só ler esse comentário que eu segurei do Adifig aqui. Equal, boa noite, Equal, tudo bom? É 8 horas mesmo, tá? Confere pra mim. Tenho referências LG por metro. Não consigo sair para fazer esse treinamento devido ser longe por enquanto. Porém, vou aprender o básico, daí sair para me qualificar. Cara, é isso que eu aconselho, tá? É isso que eu aconselho. Pega o treinamento, entenda do sistema, tá? Porque uma coisa é básica, né, pessoal? Eu vou dar um exemplo bem simples. Acho que, Carlos, tudo bom? Eu acho que todo mundo vai conseguir entender, tá? Pega um cara, pega um cara que nunca dirigiu, tá? Ele tá tirando a carteira, vamos dizer, ele nem tirou a carteirinha, tá? Pega esse cara e bota dentro de um stock car, pra correr, participar da corrida. O que vai acontecer com esse cara? O que vai acontecer com esse cara? Vai se matar, tá? Vai se matar. Porque primeiro ele não sabe o básico, não sabe dirigir, tá? Ele não sabe as maneiras, não sabe nada, não conhece o meio. Só pega a analogia aí, que eu acho uma analogia muito legal, e se adequa muito, é o que eu quero explicar depois. Agora tu pega um cara que já dirige, já tem carteira, tá? Já dirige há um tempo, né? Conhece as manhas do veículo, a malícia do trânsito, a malícia de tudo. De andar, de acelerar. Bota esse cara na stock car. Lógico, ele vai ter que treinar. Não tenha dúvida que ele vai ter que treinar. Vai ter que fazer voltas rápidas, vai ter que evoluir. Mas, não vai se matar. Esse cara não vai se matar, porque ele entende, e ele sabe que se acelerar demais, ele não vai treinar lá na frente. Tá? Então eu quero deixar claro isso pra vocês aqui, ó. Quando a gente parte para um sistema VRV, VRF, no split. Cara, tem o básico. Conheça o básico. Compre um treinamento que dê esse norte pra ti, tá? Que te mostre, porque você não tem a base. Você não conhece, você nunca viu esse equipamento. Nunca botou a mão pra testar, pra fazer. Então, treine, tá? Com alguém que já fez. Tá? Ele vai te mostrar o caminho quando se faz do modo correto. Tá? Aprenda a fazer assim. Depois, você busca uma especialização. Automaticamente, quando você buscar uma especialização, você vai estar lá na fábrica. Muitas coisas interessantes você vai conseguir tirar lá, mas você tem que ter um norte. Tá? Primeiro que os caras já vão, já não vão te treinar do modo correto. Porque, pô, tu nunca fez nenhum tipo de equipamento VRV. Pô, os caras vão dizer o que tá fazendo aqui. Né? Primeiro que você tem que ter um conhecimento básico. Tá? A partir daí, você busca uma perfeição. Se aperfeiçoar, tá? Ou cada fabricante. Entendeu, gente? Façam isso. Isso é o ponto mais correto. Não queiram pular etapas, tá? Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, tá, gente? Olha só, pessoal. Eu tinha mais perguntas. É isso aí. É. Gente, então vamos lá. Eu não quero atrapalhar mais. Já passou aí cinco minutos. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, gente. Vamos direto pra lá. Gabriel, quadro mestre, hein? Obrigado, Tiago. Obrigado.